Sim, Democratas, esse é o dinheiro do fundo de garantia do trabalhador, um governo que já quebrou a União, já quebrou a Petrobras, vai enfiar a mão no bolso dos trabalhadores, por isso Democratas vota sim nesse momento e obstrução na sequência, porque a nossa pauta é o impeachment, senhor presidente.